Tiagão, já que a gente está falando de políticos eu queria muito falar sobre esses 35% de etanol na gasolina e que eu vou dar primeiro a minha opinião e você discorre aí dando a sua opinião eu penso que é um posicionamento mais político obviamente beneficiando os usineiros eu trouxe aqui a única que é a associação dos usineiros não sei se você viu se você viu o vídeo mas o vídeo, inclusive o contato da única aqui comigo foi por causa do vídeo do bate-papo que nós tivemos então eu fiz o corte eles assistiram o seu corte o seu comentário e entraram em contato comigo, foram muito gentis e eles fizeram pontuações alguns comentários que você fez mas a título somente de esclarecimento esclarecimento do ponto de vista deles o Daniel foi muito querido e eles foram muito gentis e simplesmente entraram Chico, a gente só queria ter esse esclarecimento aqui referente ao comentário do Tiago e foi muito legal e eu os convidei e eles de pronto eles aceitaram foi um convite mesmo meu e eu adorei porque o Luciano veio pra cá e deu o ponto de vista deles e você sabe que eu sou um democrata acima de tudo eu trouxe pra que eles tenham o lado deles a gente poder entender o lado deles como é que a gente vai tomar uma ter um posicionamento de entender o que está acontecendo se a gente não tiver o outro lado pra poder entender mesmo eles vindo aqui o meu pensamento é que obviamente é uma decisão que ainda não foi tomada mas já foi aprovada no parlamento e está nos tramitando no senado e que eu acho muito difícil que não seja aprovado porque praticamente unanimidade quase unanimidade dos políticos pra que isso ocorra eu gostei dos argumentos alguns argumentos achei interessante tirou muita dúvida principalmente na questão de alguns pontos que você colocou que eu achei também muito interessante graças a você que você colocou alguns pontos e que fomentou o debate e tirou dúvida de muita gente inclusive coisas que eu não sabia por exemplo a plantação de milho dá o ano inteiro e isso acaba de acordo com os usineiros acaba minimizando o problema da entre safra outra questão que são duas questões que eu me lembro aqui agora mais pontuais e outra questão que é a plantação de amendoim pra tentar diminuir o problema da terra do solo da plantação de cana porque pra você poder depois tem aquela queimada terrível eu moro aqui no Nordeste e eu vou visitar meu filho em Recife e eu vejo isso constantemente quando eu tô na rodovia e é terrível tá gente terrível não é é terrível é fogo pra tudo quanto é lado isso é terrível terrível então e a gente sabe que isso destrói o solo de certa forma então eles explicaram que tem a plantação de amendoim pra poder amenizar essa situação e outras dúvidas que eles tiraram bastante interessantes pra que a gente possa ter mais noção do posicionamento deles eu não sei se você viu mas eu quero te agradecer também Tiagão por você ter vindo aqui ter colocado sua opinião mas qual o seu posicionamento novamente eu sei que é redundante você já vê aqui mas fale um pouco desses 35% de etanol eu trouxe também ontem o Faverani que tá inclusive aí um beijo Marcelão Marcelo Faverani que tá aí me assistindo agora beijo Favera trouxe o China Paulinho Garage Hand trouxe o Flavinho todos inclusive você todos foram muito tiveram um pensamento muito parecido de tipo ó vai acontecer não tem jeito isso não vai afetar os motores agora os motores já estão trabalhando com etanol e o Favera que é mecânico que trabalha com carros antigos ele é proprietário de carro antigo assim como você carro velho carro antigo ele disse cara eu uso álcool desde sempre então os carros estão aí estão operando qual o seu posicionamento novamente eu pergunto isso você também eu vi que você também tá muito alinhado com essa questão vamos ter que utilizar o etanol e não é o fim do mundo mas a longo prazo isso pode gerar problemas mas por favor sendo redundante deixe novamente sua opinião a minha opinião é assim o problema não é adicionar etanol é fazer isso antes de ter um estudo técnico falando dá ou não dá e se dá qual que vai ser a consequência como a gente vai preparar o mercado pra isso quanto vai precisar ser investido exatamente como você falou é uma questão que vai poder gerar consequência mais no longo prazo desgaste de peça consumo menor mas eu não sou contra o etanol tá gente não é exatamente isso ficou claro isso ficou claro Tiagão a minha questão é por que que a gente tá tendo esse esse grande esforço de política a gente não políticos estão tendo um grande esforço pra passar isso agora antes de ter qualquer noção de viabilidade técnica é claro pode ser que não dê nada pode ser que beleza mete mais 7% de etanol aí tá tudo certo mas a gente não sabe né e não dá pra brincar com isso cara a gente não pode aceitar aprovações de regras e leis que não foram provadas né então mesmo que seja seja viável adicionar até 35% de etanol a gente precisa saber o que que isso vai causar de dano no longo prazo pelo menos uma estimativa né a gente vai precisar adaptar os carros a gente vai precisar de outra legislação a gente vai controlar se é realmente 35% né porque tem em alguns casos a gasolina batizada não é gasolina com solvente mais né às vezes dependendo do preço do etanol é gasolina com mais etanol e no caso de um carro flex ninguém vai perceber né isso vai passar reto agora quem tem um carro mais velho uma moto carburada alguma coisa vai sentir uma moto estranha né então a minha preocupação não é aumento de etanol não é o etanol em si a minha preocupação é a gente dando um passo maior que a perna sem saber o que vai acontecer depois né entrando de cabeça primeiro pra depois ver o que acontece então essa é a minha preocupação é sempre um esforço muito grande pra qualquer coisa ser votado na câmara a câmara dos deputados hoje tem pautas bem definidas eles fazem basicamente o que eles quiserem e se eles não quiserem fazer alguma coisa dá aquela conversadinha aí né então pra alguma coisa sair tão rápido sem um um estudo técnico né sem um estudo técnico e aprovado né quanto custou isso aí né de capital político de capital capital né então essa é a minha preocupação a gente não pode aceitar que pessoas que deveriam estar representando a gente sejam sendo não sei se irresponsável é a palavra certa mas estão correndo né estão fazendo as coisas de maneira atabalhoada fora da ordem né então a gente não pode aceitar mais isso a gente votou nesse esferda manhã né eles tem que fazer em tese o que é o melhor para o país e aprovar primeiro e depois ver se vai dar certo não é assim né então a minha opinião é essa sobre o milho é os Estados Unidos usam etanol de milho né o o rendimento do milho para a produção de etanol é menor que o da cana-de-açúcar né então se você tem a mesma quantidade de etanol a partir do milho você precisa de uma área maior do que de cana-de-açúcar né então tem um contraponto aí sim o milho dá no inteiro porém você vai precisar de uma área maior de cultivo para gerar a mesma quantidade de etanol o amendoim cara sobre o amendoim eu queria acho que é um dar um tapinha nas costas de nós dois né que é a gente ocupando esse espaço né foi a partir dessa conversa do seu convite do que a gente falou a única se mexeu e foi falar com você né a gente como sociedade organizada a gente tem que usar os espaços que a gente tem de contato de estar público né de ser público pra chamar essa discussão pra fazer quem tá interessado nessa nessa manobra ou nessa medida se explicar né que a gente de novo não pode aceitar cegamente o que tá saindo né tem que ser questionado tem que ser estudado tem que ser pronto então parabéns pra nós aí que a gente fez alguma coisa que fez a galera se mexer né isso e você fez de uma forma muito inteligente Tiago como você sempre faz sutil você consegue fazer a diferença com a sutileza é muito inteligente né e a única também que eu agradeço aqui eu mando o meu beijo aí a todo mundo da única que veio entrou em contato e eu sempre deixo as portas abertas a única sempre que eles quiserem vir aqui entrar no debate seria ótimo sempre que eles quisessem entrar no debate e a gente eu deixei o espaço aberto eu gostei muito porque infelizmente eu falo infelizmente eu sou o único canal que colocou o espaço aberto pra uma associação de usineiros cara ou seja canais de um milhão de inscritos canais de 500 mil inscritos de carro inclusive porque o nicho de moto é muito pequeno por mais que você motociclista pense ah mas tem muita gente que anda de moto mas gente canais de moto são infinitamente mais fechados do que de carro carro é muito mais amplo e a gente não vê os queridos colegas eu tenho muitos colegas queridos de carro de canal de carro que sequer querem se envolver com isso não querem aí é uma discussão complicada até porque de fato tem que ter o espaço não existe diálogo com uma parte só aí é monólogo porém se eu coloco eu tenho certeza se eu pego meu canal eu faço um vídeo falando a opinião da única sobre esse aumento do etanol ou eu faço um vídeo meu fusca deu problema na boia do carburador por causa do etanol do etanol a mais na gasolina o do fusca vai dar muito mais acesso eu preciso pagar as contas no final do mês então é muito é um custo pra mim dar esse espaço é uma perda de rendimento em potencial é complicado a gente jogar até a atitude dos outros canais também por causa disso às vezes até se tem a vontade de dar esse espaço mas no final das contas no final do mês a conta não fecha então eu tenho que escolher o vídeo que vai entrar porque eu preciso de um mínimo de rendimento pra continuar tocando o canal então é sim você tá sendo bem honesto Tiagão você tá sendo muito honesto mas tem canais é porque você é porque tem uma diferença grande Tiagão é eu não sei se se é a diferença eu acho que você vai me ajudar a até me corrigir se eu tiver errado é você como jornalista você escreve pra um portal então eu acho que a sua responsabilidade como profissional da área é duas vezes e aí eu peço toda a licença aos meus colegas que são criadores de conteúdo e eu não estou minimizando os criadores de conteúdo meus colegas eu sou seu colega de comunicação também eu sou formado em comunicação social só que pra coisa que você odeia que é marketing então publicidade e marketing então somos colegas só que você é da notícia você é de jornalismo e eu sou de publicidade e marketing mas somos de comunicação social mas com toda a licença aos meus colegas nós não somos jornalistas nós não somos de fato a gente não aprendeu isso eu aprendi eu tive matéria eu sei de algumas bases mas a maioria não é então eu acho Tiagão que você tem uma responsabilidade não somente você mas outros jornalistas automotivos tem um peso maior quando dá uma opinião ou quando tem um viés eu sei que todo mundo tem viés mas me corrija se eu estiver errado talvez se eu tivesse até um ponto divergente do meu eu diria não acho que todo mundo é igual mas eu acho que o jornalista ele tem um peso maior ele tem que tomar muito mais cuidado porque como você foi muito honesto aqui inclusive um amigo nosso em comum ele tinha falado exatamente isso do que você falou e eu não falei isso pra você especificamente essa palavra mas um amigo que nós temos que é uma pessoa muito cara pra mim em comum ele falou exatamente essa frase que você usou e eu entendo o peso pra você de fazer isso mas existem colegas que não são jornalistas que tem um canal que poderia abrir o espaço pra única poderia abrir o espaço porque eu vejo muitos criticando e eu não estou fazendo crítica aos meus colegas mas eu acho que poderia abrir espaço pra única e aqui num canal que não é tão grande e você provocou isso e a única veio pra um canal de moto tudo bem que moto o impacto é muito maior do que carro porque não tem tanta moto flex carro a maioria e eu achei muito legal graças a você Tiagão inclusive assim hora da pimenta vamos supor que você tem um potencial pra dar esse espaço pra única certo e depois dessas discussões você gerou despertou interesse no assunto que pode ir contra a única seja demonizando a única por exemplo você sabe que a única vai querer falar com você você sabe que uma hora você vai ter que disponibilizar esse espaço aí aí a questão fica será que eu consigo monetizar isso entende porque logo após a publicação da matéria no motor 1 cara eu vi muitos influenciadores de diversas áreas tá não é só automotivo não fazendo aquele conteúdo pago pela única então existe essa sério sério não foi um só não tá única paga pra nós não ganhei não entendeu entendeu a questão caraca sério cara eu sério depois você me conta aí depois você me fala em off aí é da sua região inclusive caramba mas enfim tá então eu vou falar assim que é completamente impossível uma pessoa na maldade evitar dar esse espaço pra ver se tira um dinheiro não sabe existe essa prática não é uma prática mas aí você tá falando canal grande canal maior mesmo não necessariamente eu também não sei avaliar o tamanho eu não sei o alcance dessas pessoas caramba fiquei agora de cara quer dizer que os caras tão conseguindo rentabilizar isso monetizar isso não dando espaço que loucura cara doideira enfim é porque eu devo ser muito donzelo mesmo porque eu penso eu rentabilizo isso gerando a movimentação não diretamente com a empresa eu nem acho que eu sou meio donzelo mesmo sendo da área de marketing não tive essa sacada mas também não vou seguir isso não viu pessoal da única vocês estão aí sempre com portas abertas aqui sempre que vocês quiserem eu não sei não sei Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma